Sand Beach, uma das praias preferidas pelos surfistas no Havaí, conheceu há um ano a graça e a técnica da brasileira Glenda Kozlovski. Aos 13 anos, Glenda já era a melhor do mundo no bodybuilding. Um ano se passou desde o título mundial. Já é hora de tentar o bi. Agora, ela não treina mais sozinha. Com Glenda, também estão sempre a mãe dela e Tatiana Van, companheira de equipe. Hélio Fernandes, à direita no vídeo, é o treinador. Um exigente treinador. Sem rabiar, hein? Pela. Tá? São duas amigas, mas agora é treino certo. Vamos lá. Glenda e Tatiana seguem hoje o Havaí. Nas últimas semanas, as duas treinaram até seis horas por dia. O Mar do Rio não ajudou muito. Ondas pequenas e dificuldades para realizar manobras. Elas aprendem a esperar para escolher a onda certa. Você viu aí um exemplo de como aproveitar bem uma onda. Esta manobra, um giro na água antes da onda quebrar, se chama El Rolo. É uma das mais difíceis do bodybuilding. Durante muitos anos, foi uma manobra só para homens. Mas no ano passado, Glenda usou várias vezes essa manobra. E isso foi fundamental para que ela vencesse o campeonato mundial. Glenda procura variar as manobras. Este é um 360, uma volta completa. Em casa, inúmeras pranchas e troféus decoram a sala. Muito orgulho, Dona Ana. Muito orgulho. É um tesouro. É uma tesourinha, mamãe. Coruja. No ano passado, você chegou nos Estados Unidos como uma desconhecida, uma brasileira que ninguém sabia quem era. Agora, você vai como uma campeã mundial. O que muda? Você é mais respeitada, né? E você sente essa diferença na pele. Quando você chega num lugar, todo mundo te olha de lado, olha quem é essa garota, terceiro mundo, Brasil. E agora vão, tudo bem, Glenda? Poxa, Brasil! Pô, como é que está o Brasil? Eles vão se interessar mais, né? Muita gente diz que a sua principal virtude é a raça dentro do mar. E você, como se define? Se eu cheguei aonde eu estou agora, sendo uma campeã mundial, tentando bicampeonato, sou uma campeã americana, sou uma campeã australiana, que eu consegui esse título há um mês e meio atrás, mais ou menos, eu acho que eu tenho uma raça, né? Mas eu prefiro deixar a critéria dos outros. Você está indo para os Estados Unidos. Graças a Deus! E a contagem regressiva, como é que é? Eu estou igual um tigrinho, né? Que fica contando para as Olimpíadas. Faltam 180 dias, 150 dias, já estou. Faltam 5, faltam 4. Daqui a pouco eu estou no avião embarcando e, se Deus quiser, daqui a pouco eu estou chegando para os títulos. Faltam 12, 15 minutos, 13 minutos, 14 minutos e, se você quiser, daqui a pouco eu estou chegando.